Não stay away for too long, don't go to bed Or make a cup of coffee for your head I'll get you up and don't out of bed Don't stay away for too long, don't go to bed Or make a cup of coffee for your head I'll get you up and don't out of bed O DJ que tá bolado e vai falar pra você Cê toca e a mano é pra ele e ele vai comer pra você Então tá maravilha, na checkinha, então tá maravilha Na checkinha, tá maravilha Na checkinha, então tá maravilha Na checkinha, tá maravilha Na checkinha, então tá maravilha Na checkinha, tá maravilha Oi, oi, oi Ela aperta aquele verdinho Vem cavalgando por cima de mim Sentando, 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 sentando Quem me dá um chá de buzeira Ela aperta aquele verdinho Vem cavalgando por cima de mim Sentando, 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 sentando Quem me dá um chá de buzeira Domingão, nada muda É almoço com a família Domingão, nada muda É churrasco com a família Todo mundo almoçando E eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tu comendo sua filha Tô no quarto, porra Tu comendo sua filha Todo mundo almoçando E eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tu comendo sua filha Tô no quarto, porra Tu comendo sua filha E aí, DJ Board Então vamo pro quarto comigo, pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa E aí, DJ Board E aí, DJ Board